Ontem deu Grêmio do professor Renato Gaúcho, o time do Grêmio foi malandro, malandro, bom malandro, malandro, segurou a barra lá dentro de Buenos Aires, deu uma catimbada legal, segurou, fez o que tinha que fazer e voltou pra Porto Alegre, voltou pra Porto Alegre com um resultado muito legal. Quase na final da Libertadores. Mais uma vez. Flávio Prado, queremos ouvi-lo. O Grêmio jogou muito bem, foi um jogo muito tranquilo pro time do Grêmio, muito tranquilo mesmo. Ele em nenhum momento foi, é, aquela pressão normal, mas não era uma pressão sob controle total. O Grêmio procurou o gol, ele fez o gol, ele tava procurando o gol, tava melhor, já tinha criado oportunidades antes. Quando cedeu o terreno foi de uma maneira muito consciente pra ter o contra-ataque à disposição, mesmo sem o Luan, mesmo sem o Everton, ele se impôs sempre. E o time do River teve a maior renda da história dele, 6 milhões de reais, é uma coisa absurda, né? Mais de 60 mil, né? O número de torcedores eu não sei. Eu sei que a renda foi 60, equivalente a 60 milhões de reais, que é um negócio, 6 milhões de reais, que é um negócio absurdo. É a maior renda da história do futebol argentino. Então a gente viu o River, um time que joga bem, um time que tem boa pegada, mas não tem o poder de decisão do Boca, por exemplo, do Independiente. E com isso o Grêmio envolveu bem o adversário. Não acho que esteja definido, porque se o River, por exemplo, fizer um gol aqui, logo no comecinho da partida, claro que a coisa muda, né? A coisa pode virar. Mas acho que o Grêmio deu um passo muito grande e foi muito tranquilo, principalmente isso. O Grêmio foi muito tranquilo, muito sossegado, jogou à vontade. Em nenhum momento eu vi o Grêmio intimidado diante do River. Simplesmente jogou futebol e muito bem. Nilson Cesar falando do Grêmio, do professor Renato Gaúcho. Diga, Nilson. Como diz Flávio Prado, o melhor treinador do Brasil. E você viu o cachecol do Renato ontem? Charme, charme. Você viu, cara? Aquilo é coisa de gente fina, é Guardiola, é Renato, é esse padrão de gente, entendeu? Bacana. O cachecol. É, lindo o cachecol. O cachecol olhava pro cachecol dele e falava... O melhor... É, matou o Cadiardo, né? Matou o treinador do Boca, né? Então, o Renato tá me surpreendendo, falando bem sério mesmo, me surpreendendo cada vez mais. O Flávio esqueceu de dizer que o Grêmio jogou sem os dois principais jogadores. Falei. Ah, você falou. Sem o Luan e sem o Everton. Uai, sem o Luan e sem o Everton, você, teoricamente, você fala assim, nossa, a produção do Grêmio é outra, sem esse dois jogadores. Mas e aí, o técnico? Aí entra o técnico. Aí entra o dedo, né, Paulo? Aí entra o treinador. Entra o dedo do treinador. O que eu tô dizendo, cara? O Renato tá me surpreendendo positivamente e bastante, porque eu não acreditava que o Renato fosse capaz de evoluir tanto como treinador, como vem evoluindo. Hoje é o melhor treinador do futebol brasileiro. Hoje, sem dúvida, o melhor treinador, ou taticamente, eu tô dizendo, você vê o time do Grêmio sabendo o que faz dentro de campo. Taticamente, ele, e pode perceber uma coisa, com cada adversário de uma forma diferente. Ele tem o jeito dele jogar, mas ele se posiciona com alguns adversários. Já saiu com o Jael. É, ele estuda muito, aquele que ele vai enfrentar. É verdade, rapaz. O Michel que fez o gol, ele me esperava. Eu não tô brincando, não, viu? O Renato é a grande surpresa em termos de evolução tática dos treinadores. Ele não é novo, o Renato tem minha idade, 56 anos de idade, não é um cara novo. Mas é um cara de uma geração diferente. Rodado. É, rodado. Então, parabéns ao Grêmio, finalista, terça de... Ah, será que vai dar... Já é finalista. O Grêmio já é finalista da Libertadores da América. Hã? É o eu do Rio de Janeiro. Não, não, não. Eu só tô acertando. Finalista da Libertadores. Finalista da Libertadores. Finalista da Libertadores. Parabéns ao Grêmio. Galhado. E principalmente... Galhado vai chegar carregado. Principalmente ao seu treinador, Renato Gaúcho, que tá fazendo diferença. Legal, Nilson, eu volto já com você. Eu só queria lembrar o seguinte, só pra ficar pendurada essa observação. que eu vou fazer. Antes mesmo do Renato Gaúcho, nós falamos aqui N vezes. Todo mundo joga bem no Grêmio. Você lembra? Sair aqueles pés torto aqui, de qualquer lugar, vai pro Grêmio e joga bem. Tem um monte de reserva de outros clubes aí. Tem um monte de refugão jogando no Grêmio. É isso, mas antes mesmo do Renato. Aí é mérito do treinador. Não, eu não sei se é do ar. Alguma coisa deve ser.